Bem-vindo a mais um vídeo do canal que melhor informa os acontecimentos nas comunidades do Rio de Janeiro. Parece que tivemos mais atualizações sobre a disputa de comunidades no Fonseca, em Niterói. Nesta madrugada de terça-feira os traficantes do Comando Vermelho retomaram o controle das comunidades do bairro do Fonseca, em Niterói. Segundo informações, após a última operação no Santo Cristo, no Fonseca, causando um prejuízo de três mortos e quatro presos na ação policial, deixou os traficantes da facção TCP enfraquecidos. Aproveitando a baixa dos rivais, os traficantes do CV saíram da Vila Ipiranga, comunidade vizinha ao Santo Cristo, e foram expulsar os rivais que estavam sendo patrocinados pelas Cúpulas da Maré, Caju e Morro do Estado. Conseguiram expulsar os traficantes do TCP do Fonseca que optaram em recuar para o Morro do Estado no Ingá, centro da cidade, a fim de reorganizar o grupo e esperar novas ordens para realizar novas investidas no Fonseca. Aparentemente, a guerra pelo controle das comunidades do Santo Cristo, Pimba, Palmeira, Coronel Leôncio, C4 e Coreia, não chegou ao fim e poderemos ter mais atualizações durante a semana, porque o investimento foi alto dos chafões da Maré. Estaremos atentos pelos próximos acontecimentos entre as duas facções que disputam as comunidades no Fonseca, em Niterói. Deixe o like e inscreva-se no canal para receber as novas informações.